Onde está a gente? Onde está a gente? Onde está a gente? E aí, caralho! Sobe, 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 sobe! Sobe no bafate! Olha lá, quizás! Brinda! Brinda! Doctur! 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 Deixa eu falar um rolinete! Lezo, lezo! Ba, Mr. Blue! Mama! Amai... Leza! Desai, Leza! Harusão! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL